Seria possível juntar justnaturalismo e positivismo jurídico em uma teoria só? Então, no vídeo de hoje, você descobrirá um pouco mais sobre a teoria tridimensional do direito, uma das mais importantes e que influenciam o direito brasileiro como um todo até hoje, beleza? Então, sabendo disso, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal, porque, afinal de contas, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E, assim, trazer conteúdo de mais qualidade e vídeos melhores para vocês, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que temos que saber sobre esta teoria é que ela foi fundada por um cara chamado Miguel Reale, que é um filósofo brasileiro, um jurista brasileiro muito influente e que conheceu essa teoria e esse conceito, beleza? Primeira coisa é isso. A segunda coisa, vamos analisar o nome, né? Então, teoria tridimensional do direito. Então, em três dimensões que ele vai analisar o direito. E quais são essas três dimensões? Ele vai analisar o fato, que é o fato social, então, o fato. Ele vai analisar os valores e vai analisar também as normas. Então, veja só que interessante. No justnaturalismo, eles focavam muito na questão dos valores. Então, dos princípios que regiam o direito, se aquilo era algo certo ou não, a ideia de senso de justiça, beleza? Então, todas essas ideias permeavam justamente no justnaturalismo, tranquilo? Já no positivismo, o que permeava e era o foco de estudo, principalmente de filósofos como Hans Kelsen, era justamente a ideia da norma e você basicamente ignorava os valores, beleza? Só que aqui não. Aqui ele vai misturar o valor, a norma e ainda vai adicionar um terceiro elemento que a gente não falou ainda nos outros vídeos, que é o fato, beleza? Beleza, mas vamos tentar entender, porque ele diz que esses três conceitos, essas três ideias, elas são indissociáveis, ou seja, elas são interdependentes, uma depende da outra para existir. E já já eu vou explicar o porquê disso. Primeiramente, vamos explicar, vamos começar pelo começo, que é o fato. O fato social, ou simplesmente fato, que eu acho que fica mais fácil, é a situação em que acontece algum problema. Então, vamos supor que haja em uma empresa um caso de discriminação dentro da empresa, no mercado de trabalho, beleza? Qual seria o fato? A discriminação em si, ou seja, quem cometeu, digamos, o crime ou o ato. O ato ou o crime é justamente o fato, beleza? Então, se a pessoa foi lá e esfaqueou a outra, o fato é o fato dela esfaquear a outra pessoa. Então, é a situação que depois vai ser julgada e tal, beleza? Então, é a situação em si, ok? A segunda coisa é o valor. Então, pegando o exemplo lá da discriminação, você pode pensar, tá, mas isso aí, a discriminação é algo imoral e tal. Então, você pode analisar o racismo e outros tópicos, obviamente, com um viés moral, beleza? Então, você vai analisar se aquilo ali é justo ou não. Ah, pô, mas isso aí não está baseado no princípio de igualdade racial e tal, enfim. Então, você tem que analisar todos esses aspectos, beleza? Além disso, outra questão que é muito importante é a norma, beleza? Que também vai ser influenciada pelos outros dois. Por que isso? Justamente porque a norma é o conjunto de leis. Então, é o conjunto de normas, é a Constituição, são as leis, decretos, enfim. Todas as legislações, de um modo geral, que vão lá e dizem que você tem que fazer alguma coisa ou não, beleza? Então, ele vai dizer que os três são importantes. Por quê? Pensa só. Se a gente considerar só norma, ah, então vamos aplicar só a lei. A gente não está considerando os valores. E aí, a gente pode estar distorcendo a realidade e chegamos, podemos chegar até um ponto em que podemos criar, por acaso, de repente, quem sabe, regimes totalitários, em que você só segue a lei e você não questiona e não pensa se aquilo ali é justo ou não. Ao mesmo tempo, se você foca só nos valores, você também está esquecendo da parte jurídica, que são as leis, que são importantes para poder mediar o conflito entre as pessoas, mediar a sociedade e tal, influenciar, beleza? Então, você acaba deixando e tirando um pouco esse papel da norma, beleza? Que também é importante para influenciar outras teorias e assim reiniciar o ciclo, beleza? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, o fato da discriminação no trabalho, o fato seria o ato em si de discriminação, o valor seria você analisar se aquilo ali está de acordo com princípios de igualdade racial, de todos têm os mesmos direitos e tal, é um exemplo. E, no terceiro ponto, a gente teria a norma, que seria a lei de, por exemplo, que trata sobre o racismo, que é a lei de racismo, que, no caso, pune atos discriminatórios relacionados ao racismo. Então, seria a lei, propriamente dita, relacionada ao racismo, beleza? Então, bem, gente, basicamente é isso. Só para resumir, existem essas três ideias de fato, valor e norma, e elas são importantes porque elas dão uma noção mais completa do direito, uma visão mais completa e não é uma visão, digamos assim, monolítica, ou seja, uma visão única de um único elemento que, segundo os outros filósofos antigos, eles consideravam que o direito era formado apenas por valores ou por normas, quando, na verdade, o Miguel Reale, esse filósofo brasileiro, vai dizer que, na verdade, é o conjunto deles e que, assim, forma o que a gente conhece como o direito. E, assim, podemos, então, na visão dele, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e tal, e, assim, usar o direito para, realmente, ser um elemento de transformação social, beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou trazendo essa série de vídeos curtinhos para ajudar vocês aí na assimilação de conceitos e até mesmo para a nossa vida, porque, afinal de contas, estudar direito é algo importante, e que acho que todo cidadão deveria ter, pelo menos, uma noção básica de direito. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E é isso. Valeu, galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.